Móveis se arrastam no meio da noite, vozes que ecoam de lugar nenhum e portas que se abrem do nada. As histórias sobre uma casa centenária localizada no interior do município de Itaió são de deixar de cabelo em pé. A CIDADE NO BRASIL Como toda boa história de assombração, o conto da suposta casa mal assombrada é antigo e conta-se que um homem conhecido como Caboclo Zeca construiu a residência do nada e em meio a nada. Ele viveu no local até seus 92 anos de idade tranquilamente, até morrer. No entanto, após a sua morte, começaram a chegar os relatos de aparições. De acordo com moradores próximos, a casa ficou abandonada após a morte do Caboclo. Foi quando os relatos de aparições e barulhos estranhos começaram a aparecer. Acredita a crença popular que ali tenha algo de muito valor, material ou até sentimental. Que mantém o proprietário preso à casa, assombrando quem pudesse ter acesso a isso. A nossa equipe seguiu o caminho em direção à residência, em uma noite escura e chuvosa, em busca da verdade. Será que essas histórias são verdadeiras? Ou não passa de uma ficção? A nossa equipe seguiu o caminho em direção. Pessoal, agora são exatamente 8h35 da noite, começa uma garoa bem forte e a gente foi impossibilitado de seguir de carro devido a um riacho que tem aqui. Então nos resta seguir a pé em busca da tão famosa residência. Vamos lá. Pessoal, 9h10 da noite, a gente segue andando em meio a mata. A garoa ainda continua. E acredito não estarmos ainda muito longe da residência. Vamos andando. Logo a gente chega no nosso destino. Finalmente chegamos aqui na estrada geral e bem ao fundo a gente já vê a residência. Confesso que eu estou um pouco arrepiado porque algumas luzes estranhas vêm aparecendo ao fundo. O Leonardo, nosso cameraman, disse que era carro. Léo, pode filmar lá. Você acha que é um carro? Acho que é um carro. Mas ali é pasto. Vamos seguindo. Vamos ver até onde a gente consegue ir para chegar na residência. Confesso, como eu já falei, eu estou um pouco nervoso, com medo, barulhos. Mas a gente vai chegar aí na residência. De longe a gente vê. E está me arrepiando muito. Está escutando? A energia aqui realmente é bem forte. E cada vez arrepia mais. Estamos aí a poucos metros da casa que traz tantas histórias onde tudo isso começou há mais de 100 anos atrás. E a nossa equipe chega. Chega a tão falada residência, onde barulhos à noite atormentavam as pessoas que moravam aqui e também as pessoas que passavam ao seu redor. E nós viemos em busca da verdade. Será que existe alguma assombração aqui neste local? Ou tudo isso não passa de uma ficção? Léo, pode me acompanhar? A gente vai entrar na residência no momento. Para a gente ver se tudo isso é realidade. Entrando agora na residência, na garagem, está dando uns calafrios. A gente está chegando aqui na porta de entrada. Estamos prestes a entrar na casa mais falada da região. E a gente vai entrar para saber o que tem aqui dentro dessa residência. E a gente vai entrar na casa. Pessoal, apesar do susto, realmente não é brincadeira. O que você viu aí não é brincadeira. Eu já estava prestes a desistir, mas eu vim aqui e eu vou terminar esse programa. Leonardo, pode me acompanhar. Aqui a gente vê uma cozinha com o forro todo destruído. São imagens, realmente, que arrepiam. Não tem água. Essa casa não tem energia. As janelas são de madeira feitas há mais de 100 anos atrás. E aqui... E aqui... A casa totalmente vazia. Somente os móveis da época restam. Aqui, como você pode ver... Uma geladeira bem antiga. E dentro... Somente umas garrafas de água. A gente entra no primeiro quarto... Onde nos deparamos com uma TV... Muito antiga. No chão. Talvez a única televisão... Que resta aqui nesta residência. Entramos neste momento... Na sala da residência. Uma residência que não tem água... E nem... Energia. No local só existem... Registros de uma história... Que foi deixada. Histórias arrepilantes... Que vêm sendo deixadas... Nos anos que passam. Legenda... Segunda... De Naty. Entramos no suposto quarto do seu caboclo Zeca, uma energia muito pesada, a cama improvisada na época. O colchão bem debilitado e as cortinas improvisadas com cobertores. Conta a lenda. Oh meu Deus. Estou... Meu vem, vem, vem. Vem, vem, vamos pra lá. Cheio, vamos, vamos. Pessoal, depois de mais um susto, mais um barulho, quando estávamos no quarto, a gente retoma a gravação aqui da sala. Os barulhos estão aumentando cada vez mais e a nossa equipe quer... Pessoal, tivemos que interromper a gravação. Muitos barulhos, uma energia muito ruim e começa a chover muito forte aqui no local. Agora eu te pergunto, história ou ficção vai da sua imaginação. Um só um susto pessoal atualizado por nós. Legenda Adriana Zanotto